novidades do cruzeiro na turma do bate-bola e a notícia principal por enquanto continua sendo o Fábio né Samuel? Um abraço, boa noite. É isso, João Vitor Cirilo, boa noite, boa noite pros amigos ligados aqui na turma do bate-bola, seis e quarenta e dois confirmando, agora essa história já vai se arrastando um pouco, teve o Fábio voltando de viagem, a conversa ontem, a gente trouxe a informação que novas conversas já aconteceram, mas até agora sem um martelo batido, nem pra sim e nem pra não e a gente vai ouvindo um daqui e outro dali na matéria que eu e o Guilherme Pio fizemos há pouco, tem no itatiaia ponto com ponto BR, a gente disse o seguinte, que a ideia é não deixar isso virar uma novela, até porque o Cruzeiro hoje só tem o Lucas França na pré-temporada na toca, o Jailson também tá com essa indefinição do contrato que ele tinha acertado na época com o Alexandre Matos e com o Sérgio Santos Rodrigues, então não acertou até hoje, pouco provável que venha, não sei que aceite a redução salarial, aí a história muda, mas tem o Lucas França e o Fábio, ele nem tem contrato e vamos explicar mais uma vez por que que ele não tem contrato, é que foi acertada uma renovação, mas na palavra, na época com o Sérgio Santos Rodrigues, então não teve assinatura de contrato, tem nada, então o novo contrato tem que ser negociado agora e principalmente no momento em que o Ronaldo é dono de noventa por cento das ações da SAF, a gente fez até um contato, o Fábio hoje ele é representado pelo René Salviano, o René ele já trabalhou aí no mundo da bola, foi conselheiro do Cruzeiro durante um tempo, trabalhou no Cruzeiro e agora ele tem uma agência e ele tá representando o Fábio nesta questão e o René até atendeu a Itatiaia, disse que retornaria o a ligação, mas até o momento não houve esse retorno, até pra tentar entender, eu acho que é importante pro torcedor saber da palavra oficial ou do Cruzeiro, o Cruzeiro vai se manifestar quando tudo tiver definido, ou do Fábio ou do René, a gente também procurou o Fábio pra tentar uma posição, pra saber o que que tá acontecendo, é realmente essa questão financeira ou não é questão financeira, vai além porque senão o torcedor fica, a a esposa do Fábio postou lá no Instagram, meu Deus, tá difícil, alguma coisa assim nesse sentido, então todo mundo começa a criar um monte de teoria e sem ter a exatidão do que acontece, claro que a gente sabe que existe uma política salarial a ser cumprida, teria que ter essa redução, é um primeiro ponto, a questão da dívida é outro ponto, essa dívida do Fábio e não só do Fábio, todas as outras estão na associação e serão quitadas de acordo com o que a lei permite, a lei foi criada pra que os clubes de futebol e principalmente clubes como o Cruzeiro, como o Botafogo, que estavam naquele buraco mais profundo possível e o Cruzeiro agora tem o Ronaldo, o Botafogo tem o o Textor lá, o americano, pra que com parte da receita, vinte por cento, você vá quitando essa dívida e tem seis anos pra isso, pra quitar sessenta por cento, se não quitar e o Ronaldo é o solidário nesta dívida de um bilhão do Cruzeiro, então essa dívida do Fábio entraria junto com essas, nesse momento de renegociação de dívida, é outro ponto também que precisa ficar aí pra pra ser resolvido. Então, a gente segue apurando, não dá pra especular que fica, que não fica, mas é uma situação que já vai se arrastando e o Fábio com permanência, não tem permanência, melhor dizendo, assegurada na temporada de dois mil vinte e dois, Cirilo. É, vai se arrastando essa situação, ô ô Emerson Romano, conversávamos aqui também um pouco no intervalo interativo, vamos ampliar a discussão. Quero saber sua opinião, Romano, o Cruzeiro tem que fazer o possível pro Fábio ficar, tem que fazer o impossível, tem que ficar de qualquer maneira, como cê percebe essa situação, essa negociação envolvendo o Fábio e o Cruzeiro, ô Romano? Um abraço Samuel, dessas três alternativas que você me deu, fico a segunda, tem que fazer o possível, mas não o impossível, porque tudo tem um limite também, e o Cruzeiro hoje trabalha dentro do limite, trabalha hoje dentro de uma racionalidade, principalmente financeira, e o Samuel levantou uma questão muito interessante, porque você tem o problema da associação, é uma dívida que era da associação, que o clube empresa tem que pagar, mas a partir de agora tem uma nova realidade do clube empresa, então olha como é complexo essa negociação e ela não é fácil, tem uma dívida, ela precisa ser paga, mas agora o novo clube, você tem que se adequar à política financeira dele, então é uma situação bem complicada, eu não gosto de estar na pele do pessoal do Cruzeiro pra negociar, isso nesse momento, porque você vai estar negociando também com o gigante, que é o Fábio, um ídolo gigantesco dentro da história do Cruzeiro, do momento do Cruzeiro, não abandonou o Cruzeiro na série B, porque muitos fazem isso, não abandonou, muito pelo contrário, mas é preciso ter um bom senso em tudo, de ambas as partes, um bom senso nessa negociação. Com todo respeito ao Jailson, que eu acho um grande goleiro, que fez uma carreira importante, teve números importantes, já foi importante inclusive no Palmeiras recentemente, mas é completamente diferente o peso de ter que negociar com o Jailson pra reduzir e ter que negociar com o Fábio. Ah, nem se compara. É assim, a responsabilidade, a exigência e o tudo que engloba o o fator Fábio nesse cenário, tomara que cheguem a uma conclusão, denominador comum, que seria importante demais, fundamental ter o Fábio nessa temporada. Siga Samuel. Pois é, e vamos acompanhar, porque é é uma situação que tem que ser posta hoje todo mundo, e o Fábio, e o Fábio, e o Fábio. Então, a gente segue aguardando também esse pronunciamento oficial do próprio Renê Salviano, ou até mesmo do goleiro Fábio, pra trazer a informação pro torcedor que tem tanto carinho pelo Fábio, um grande ídolo do Cruzeiro. Seis e quarenta e oito, o Cruzeiro já teve um trabalho com bola hoje no campo, Paulo Pessolano vai aproveitando esses primeiros dias pra conhecer todos os atletas na toca da raposa dois, então já levou a turma a campo, claro que ainda um trabalho mais físico, mas a bola presente no campo de número um da toca da raposa dois, pelas imagens que o Cruzeiro divulgou. Quem chegou hoje, o zagueiro Sidney, já fez avaliação médica, trabalho físico, aquela avaliação inicial, o Sidney acertou a situação contratual dele, depois daquele embrólio com o empresário, mas tudo resolvido, jogador será reforço do Cruzeiro para a temporada de dois mil e vinte e dois. Quem não vai ficar e tem um destino encaminhado é o Ramon, mas ainda precisa acertar a rescisão de contrato com o Cruzeiro, tudo caminha pra que isso aconteça, mas o martelo ainda não foi batido, o Ramon tem um longo contrato com o Cruzeiro até o final de dois mil e vinte e três, mais dois anos ainda, mas pode sim rescindir pra ir pro Atlético Goianiense. Foi uma informação divulgada inicialmente pela Rádio Sagres, lá de Goiânia, e a gente confirmou, então, Ramon, que não aceitou aquela política, a redução salarial, ele deve acertar com o clube lá de Goiânia. É o Cruzeiro, então, neste momento, de muito planejamento. Agora, sobre o planejamento, o Cirilo, o Romano e amigos da turma do Bate-Bola, vamos trazer ao longo da nossa programação, a primeira entrevista coletiva. A primeira entrevista foi pra nós, exclusiva com o Paulo Pessolano. A coletiva dele, o Cruzeiro postou há pouco e vamos destacar alguns trechos ao longo da nossa programação, o Paulo falando sobre estilo de jogo, sobre a conversa que ele teve, realmente ele foi entrevistado pela equipe do Ronaldo, pelo Pedro Martins, diretor executivo de futebol, falou com o Paulo André, falou até com o Bruno Maziotti, que será aquele, uma espécie de um consultor neste momento de transição do departamento médico, então, foi entrevistado realmente, colocou a metodologia dele, metodologia de trabalho, pro Paulo André e pro Pedro Martins, que é o diretor executivo, até que chegasse num denominador comum pra vir aqui pro Cruzeiro. E alguns pontos desta entrevista, ele disse que alguns jogadores vão ser aí incorporados ao elenco, ou vão chegar mais jogadores, pelas palavras do Paulo Pessolano, e uma coisa que me chamou a atenção, até pra mandar pra vocês, aí pros estúdios, eu até coloquei no meu Twitter o seguinte, o Pessolano, ele disse que não trabalha com, eu quero fulano de tal, passa o nome, vai lá e busca esse jogador. Ele disse o seguinte, que ele pega a posição, fala as características, e aí é o trabalho da diretoria, buscar nomes viáveis pro clube, no mercado. Que isso aconteça realmente, é a ideia do Departamento de Futebol do Cruzeiro, se isso acontecer, vai mudar bem, em relação aos últimos anos. Cirilo, Samuel Venâncio. Fala, Nação Celeste, se você chegou até aqui, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, para poder ficar sempre informado do nosso Cruzeirão Cabuloso, deixa aquele like aí no vídeo, e compartilha aí muito com a galera.